Oi gente, estamos aqui com o nosso colega, ex-mala sem alça, o super Djalminha Bess Relembrando algumas canções, a gente decide gravar esse vídeo pra vocês Pra matar um pouquinho da saudade dessa música, ó Vamos ver se vocês lembram Meu coração tá não me toque Transbordando de amor por ti Ele está em estado de choque Tanto amor em você tem Eu não lamento Sem você a vida é um tormento Aqui eu fiz um juramento De ficar até o fim da minha vida com você Vem pra sempre Vem fazer sua mulher confrente Me queima com teu fogo atente Eu quero teu prazer Pra você eu digo I love you Te desejo pra valer O teu amor é bom demais Pra você eu digo I love you O meu amor é bom demais Te amar é bom demais Beijo Beijo Tchau, tchau.